bom olá pessoal bem-vindo eu sou dan robson na noite mas nada já deixa aquele like do vídeo e se inscreve no canal e tem um aqui a gente um alertinha pra vocês aqui ó um evento armada reis o beck tá dura três dias da gente ó três dias só tá você vai ganhar aqui 200 mil de crédito e mais um catalisador por aqui é onde você aumenta que a os modos da sua amelie beleza com confusa a missão zinha a gente primeira coisa vai fazer tá você vai receber aqui uma comunicação que a comunicação temos mensagem tá nessa mensagem que a lotos manda pra gente você tem que fazer esse decodificador reis o beck tá entre eles está a gente pede o que aqui é mais diferente pra gente essa hula criptográfica tá aonde se encontra essa hula criptográfica seguinte vai fazer uma missão zinha aqui ó e você vai precisar de macho acho wing viu tem jeito vai ser em netuno você metuno netuno 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 missão salácia o legal aqui que você vai formar esse essa hula tá e também alguns mod está é a missão de defesa móvel não sei nada complicado que ela é 27 e 32 está beleza que você forma sua hula o criptográfica tá feito isso vou dar uma olhadinha uma olhadinha nessa essa que reis o beck só escrever que o reis o reis o beck também não eu tenho quatro só então cada uma dela tá sem fazer três vezes a gente ó eu preciso de quatro tudo isso aqui tá eu só tinha eu só tinha um tá deixando construir aqui ó feito isso você vai ter que focar no seu consumíveis homem aqui ó não tinha nenhum acho não aparecente da olhadinha aqui ó consumíveis se aparecer aqui é não tem aqui ó deixa pronta aqui ó ó é deixa eu deixar ela ficar prontinha vamos acompanhar até como funciona né eu vou ver aqui mais alguns seguninhos só 30 segundos então assim a se você quiser com os amigos é mais fácil a gente da pessoa sozinho também isso tiver com bônus eu não tenho bônus tá então já com bônus recurso ajuda bastante tá o bônus vai dar em vez em nenhum vem dois tem missão ontem que eu fiz eu peguei oito numa missão zinha com bônus e custa na conta na minha conta mais zero eu tô com bônus lá então não é tão difícil fazer não tá e o legal que você pegar os modos da sua acho em que a gente não gosta de achar em que não tem jeito beleza ó ficou pronto que o decodificador e vou reivindicar aqui beleza ó posso fazer mais um tá com o que mais uma aqui ó também não 5 de 4 cada um deles custam 4 tá 3 está gente vou vir aqui agora nos consumíveis e vou instalar ele aqui eu vou aparecer aqui se não aparecer vou colocar clica aqui eu vou achar o nosso ok ó decodificador reis o beck tá é só colocar é só por você colocar aqui nos seus consumidores tá olha tem um também ali ó quando fizer a missão vai consumir o outro tá beleza bom primeira coisa que fazer também deixa eu mostrar aqui uma biodezinha da etzal a saco pode fazer também gente vai ali ó no seu dojo tá lá no seu dojo vai bater bastante é bastante tem três armas tem armas acho em que você tem a chuva tá eu gosto de usar a etzal porque a etzal quer ver ó ela tem a terceira habilidade ó foi um buraco negro que em miniatura que suga todos os objetos próximos antes de romper em uma onda de choque o legal da etzal para poder formar tá ela vai puxando os itens em tela energia e os itens estão no mapa também né certo grau tá fez aqui vai puxando tá então isso aqui você encontra lá no seu dojo beleza vou deixar uma biodezinha aqui da etzal tá buildada tá gente eu uso para poder fazer eidolon ó falei trio tá vendo ó eu uso esse daqui tá não precisa ser muito forte tá eu tô usando a etzal e também tô usando essa arma aqui que é muito boa que você encontra também lá no seu no seu dojo tá tá aqui ó essa arma aqui ó lá que larques curso tá o legal dela que o tiro dela é meio teleguiado show de bola tá bom feito isso lá tu vai fazer o que fazer a missão de rádio beck ver vamos fazer uma missão rapidinha pra vocês verem lá vamos lá acho eu aproveitar que tá aqui né já foi a minha ok ó reivindicar o que acontece a missão zinha aqui gente ó você perceber o tempo ocorrendo mesmo que esse rio que tô usando aqui não tem mais nada né esse é o rio de controle é uma boa também tá controle a usar o 4 tá lá bateu levantou os bichos vou controlar eles show mais nada e só isso ia fantasminha aqui ó quiser uma vida fantasminha tiro triplo tá vendo aqui ó tá forte em eita a fantasminha normal tá nem a prime faz que a bicha é brava show de bola vamos fazer uma missãozinho vocês verem como funciona é rapidinho mesmo a missão zinho aqui do reis o beck tá tá aqui no evento o presente são aqui ó olha ele ó 0 barra 3 sabendo o reis o beck de sumido que acontece aqui tu precisa fazer três daquele de cultivador para fazer a missão tá então eu vou fazer uma vez aqui uma vez só para vocês verem como funciona é bem simplesinho que a jota solo vai solo mesmo desculpa aí vamos lá prontinho vou entrar e você vai entrar alguém porque a bíblia do rino é muito forte tá forte é de controle né não precisaria de tanto assim mas só você vê como funciona aqui é bem simples aqui não tem nada muito sofisticado não só fica esperto com para poder deixar as bursas é bursa é bursa ela é protegida você vai ver como funciona aqui ó o petagüesca aqui perto 2 no nosso rino né para fazer essa pele aqui para não tomar dano toma né mas nossa 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 opa essa minha nossa arma muito fraco né essa arma que é insana rapaz quantas minhas faz ó eu eu faria a fantasminha normal rapaz nesse problema com a prime não ó chegou aqui né mas vou entender como funciona essa parte que vai acontecer gente aqui em cima só vai ter um decodificador você vai vir aqui tá decodifica certo vai ver a bursa em baixo a mata ela tá e você vai decodificar ela que vai atacar o atacar o cara lá tá atacar o bicho aqui dentro tá ela atacar e ele se protege ela foi isso aí vou usar uma mídia de controle pau vamo lá cadê cadê o cadinho aqui ó importante é você decodificar essa aqui tá ó beleza isso é rápida tá vendo né o pessoal esquece vai ser assim vim aqui em cima entendeu eu tô pensando o y que é rápido E mata os inimigos que estão em volta, viu? Como é que eu estou morrendo já aqui, ó? Subiu lá e vai decultificar e vou matar a bichinha aqui, ó. Matei já. Pronto. Acionou. Vai, filha. Tá difícil. Ah, tá lento. Tá, tá. Vamos lá. De novo aqui cima. É bem fácil, ó. Liquidificou. Mato a bursa embaixo. Vem aqui. E vai. Pronto. Já morreu ali. Eu posso ir embora, tá? Ah. Agora... Olha que lindo isso aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Essa arma tá forte, rapaz. Essa arminha aqui é forte. Aí o legal também, gente, você vai pegar aí um... Tem parte da arma borgon. Borgon quimérica, se eu me engano. Deixa eu ver. Vamos apetraçãozinha. Vamos ver se eu peguei alguma coisa interessante pra vocês verem aqui, ó. Peguei... Olha lá. Borgon quimérica, diagrama. Só que tem as partes dela, tá, gente? Tem cano, receptor e tal, tá? Então, pra quem quer formar essa arma aqui, pra maestria, tá? Ó. Lembrando que é maestria 7, né? Não é uma arma muito boa, não, tá? É... Só que tem que fazer três vezes isso aqui. Pra você conseguir pegar os seus créditos e também o seu reator. Olha lá. A gorgon, tá vendo ali, ó. Ela tem o cano, tem o receptor e tem também a colônia. Tem umas três. Será que eu não fiz essa arma? Pera aí. Deixa eu só tirar, ó. Uma dúvida, né? Acho que eu não fiz essa arma, hein? Deixa eu ver. Também da maestria, né? Gorgon. Ah, já tô masterizado, já. Tá masterizado, beleza? Então, essa arma aqui, pra quem precisa também fazer maestria, ó, tá? Maestria 7. Falou? Deixa eu falar aqui no vídeo. Esse aqui é o nosso vídeo da nossa... Ih, pega aí, né? Sua... Sua Ashwing, assim, preguiçoso, hein? Beleza? Pega seu reatorzinho, o seu catalisador Ourokin e também os seus créditos. Falou? Deixa eu falar aqui no vídeo. Até mais. Tchau. Então, aproveita que... É poucos dias, hein, gente? Quatro dias, já acabou isso aí, hein? Falou? Tchau. Tchau. Tchau.